Nesta sexta-feira, 27 de agosto, a drogaria americana abre as portas para a população musamiense. Brenda e Fábio, um casal que já tem um seu negócio aqui na nossa cidade, agora também iniciando as suas atividades nessa nova fase, agora nessa área de saúde com uma linda farmácia, com muitas, bem diversificado, muitas opções para todos os clientes. Vamos dar aqui uma passeada pela loja para que você possa ver um pouco do que na drogaria americana, que novamente abre as suas portas para servir toda a população de mozambinhos, cidades vizinhas que também passam por aqui e podem adquirir os seus produtos. Hoje na inauguração, muitas promoções e a loja, a drogaria, está aí bem diversificada, bem cheia, esperando por você, o cliente, para conhecer as novas opções, as novas instalações da drogaria americana. Parte de beleza, bastante variedade aqui nessa parte de beleza também. Parte de medicamentos, uma farmácia que sempre é um local privilegiado, amplo, com muitas opções para você fazer as suas compras, para você cuidar da sua saúde, cuidar da beleza. Muitos produtos infantis, uma grande variedade de produtos. Vem fazer uma visita, vem aqui, vem conhecer as novas instalações, a grande variedade de produtos aqui da americana em Mozambique.